Música 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 C tristeza Música 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 Antônio O Bacolha para a mansão ou para lá, a primeira porta da Moacel. Vamos. Vamos a dar uma vez, Boacol. Já sei que a dia até, a dia de vida me tem um prazer. Alba com Alba com Alba com Alba com Alba com Sua boca com Sua boca com Sua boca mit Sua boca com Sua boca com Sua boca com Esa irmã Demi a job Delige Esa larga Grandouça Não vai com a corpó, com a corpó E não é país que vira três chocetes E vira três chocetes Vem, vem, vem Vira tipo hoje na outra E o século Oi, Grandouça Vem, vem, vem Ele me garante Me arauba A trabalho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL